Música Praias, montes e desertos O Messias palmilhou Emmanuel, Deus, entre os homens Verbo vivo, Redentor Praias e montes e também desertos O Messias palmilhou Eu te adoro Jesus Cristo Grande dádiva Do amor de Deus Eu te quero Te venero E por te espero Amado meu Nazareno Da Galileia Incompreendido E bem feito Os judeus não, não, não te aceitaram Meu Jesus Mas tua graça Nos salvou O Nazareno Da Galileia Incompreendido E bem feito Eu te adoro Jesus Cristo Grande dádiva Do amor de Deus Eu te quero Eu te quero E te venero Jesus Por te espero Amado meu É feliz É feliz Quem neste mundo Ao teu lado Meu Jesus Caminhar Qual discípulos Eu te adoro Eu te adoro Jesus Cristo Jesus Cristo Grande dádiva Do amor de Deus Eu te quero Eu te quero Jesus Te venero E por te espero Amado meu Amado meu Amado meu